E aí, galera, beleza? Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre as redes sociais e como lidar com os relacionamentos na internet. Mas antes, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Então, muitos de vocês têm me pedido pra falar sobre relacionamentos na internet, e hoje em dia nós perdemos muito tempo na internet. Hoje eu uso três redes sociais. O Facebook, onde eu uso exclusivamente pra postar sobre meus vídeos e tal, e interagir com o pessoal que comenta nos grupos, né? Eu tenho um grupo do canal e mais uns dois, três grupos que eu participo. E o Instagram, onde eu posto minhas fotografias, né? Que é o meu hobby e algumas coisas também do canal. E lá também é onde eu mais interajo com as pessoas em redes sociais. E eu sigo algumas pessoas, mas praticamente ninguém. Só criadores e tal, que são coisas que agregam valor no meu trabalho. E o Twitter pra praticamente o mesmo intuito, só que lá são mais pensadores, empresários, coisas... Só gente que compartilha alguma coisa de valor pra mim, senão eu deixo fora. Muito pouca gente eu sigo que não é do ramo criativo. E eu tenho algumas opiniões pessoais sobre as redes sociais. E sobre como lidar com as amizades online. Porque, sinceramente, eu não acho interessante seguir amigos próximos, familiares, etc, nas redes sociais. Eu não sigo nenhum dos meus amigos, pra vocês terem ideia. Meus melhores amigos, que são meus amigos desde dois, três anos... Eu não sigo ninguém, nem parentes, só a Carol. Porque, na minha opinião, eu não sigo meus amigos porque eu prefiro ter relações próximas com eles. No caso, ao vivo, né? Eu não quero seguir meus amigos nas redes sociais pra encontrar eles ao vivo e não ter o que conversar. Nem ficar vendo posts, stories e tal, o que eles estão fazendo. Eu prefiro escutar as novidades quando eu me encontrar com eles. Às vezes a gente marca um café ou eles vão na minha casa e daí bota o papo em dia. E eu não vejo eles todas as semanas. Às vezes eu fico um mês sem ver, dois meses, três meses. Mas depois quando a gente vê, a gente tem muita coisa legal pra contar. Novidades, coisas que conseguiram e tal. Tem assunto pra conversar. E eu acho muito interessante as redes sociais pra criar amizades com pessoas de longe. Ou manter contato com amigos que moram em outro país, em outros estados. Ou familiares que moram longe. E pra isso, sim, eu acho interessante. Eu, inclusive, já conheci muita gente legal através aqui do canal. Tanto que eu tenho um grupo lá do Telegram que... Porque, sinceramente, 99% das pessoas que eu conheci aqui através do canal, que conversam comigo, são todos gente boa. Vocês são muito show. Eu sempre falo isso. E... Então, já conheci, criei amizades através do meu canal que eu não criaria se não tivesse essa ferramenta. Usar a tecnologia pra nos ajudar no dia a dia. Pra facilitar o que seria difícil antigamente, né? Como falar com pessoas distantes. E, em grande parte, o que normalmente as pessoas compartilham nas redes sociais ou é comida, ou é festa, ou é passeio. E... então... O que as pessoas estão comendo não me interessa muito. E... festa também não, porque não é do meu dia a dia. Eu gosto mais de saber dos passeios, das experiências e tal. E... e... e isso eu prefiro que me contem ao vivo, né? Eu acho mais legal. Então, já é um bom filtro pra você saber quem seguir ou não. E, como eu disse, eu sigo normalmente criadores de conteúdo, né? Artistas em si. Não só, tipo, ah, falar besteira na internet. Isso aí, pra mim, é pessoa falando dia a dia. Eu digo conteúdo mesmo. Arte, pintura, poema e tal. Mas, claro, não é todo mundo que gosta dessas coisas. Você tem que ver pessoas que agregam valor à sua vida, né? Não importa qual o ramo. E... e um detalhe é o WhatsApp também. Eu não falo com meus amigos pelo WhatsApp também. Porque só pra marcar algum... algum passeio, alguma janta e tal. Ah... nada mais. Eu uso o mínimo possível. E praticamente só uso pra minha empresa. Mesmo tendo um WhatsApp pessoal e um profissional, eu uso os dois bem pouco, né? O mínimo necessário. E sobre relações profissionais, como eu disse, eu uso o WhatsApp, assim, pra conversar com clientes e fornecedores. O mais interessante, os contatos de trabalho, eu acho mais legal manter no LinkedIn, né? Os colegas de trabalho e tal. Porque são amizades que a gente cria simplesmente por estar próximo, né? Todos... você passa a maioria do dia com os seus colegas de trabalho. Mas, normalmente, quando você sai do emprego, a pessoa sai, essa amizade termina ali. Não é uma coisa que vai muito longe. Dificilmente a gente cria uma amizade de longa data no trabalho. E quando cria, a gente sabe quando cria a feminidade e tal. Então, é uma amizade que vai além do trabalho. Eu já trabalhei com muita gente bacana. Então, eu uso o LinkedIn pra manter o contato com essas pessoas, né? E tudo bem. Quem você segue nas redes sociais, a escolha é sua. Só filtra pra não perder muito tempo no seu dia a dia com isso. Vendo coisas repetidas, né? Muita comida e tal. E procure pessoas que tem algo a dizer, tem algo a mostrar. Não só apostam pra bonito. Mas o grande detalhe que você precisa cuidar é o que você compartilha na internet. Hoje, inclusive, eu vi um vídeo muito interessante que postaram lá no grupo do Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Exatamente sobre compartilhar a vida na internet. E eu acho muito dispensável compartilhar a maioria das coisas na internet. Eu acho legal compartilhar momentos muito interessantes da sua vida. Como eu falei, experiências únicas, né? Que nem uma das coisas que eu compartilhei no ano passado, que foi o nascimento da Manu. Isso aí eu senti prazer em compartilhar com as pessoas pra verem como é, né? Legal. É um momento bem feliz na nossa vida. Uma coisa bem marcante. Coisas únicas. Coisas que as pessoas vão, de fato, olhar e achar interessante, achar legal. Por isso que hoje em dia os vloggers de viagem fazem tanto sucesso. Porque eles pegam, fazem uma viagem, separam os melhores momentos, as coisas mais interessantes, comprimem em um videozinho curto e postam pras pessoas assistirem. E aí se torna bem interessante, né? São só os highlights, né? Que são só os momentos interessantes. E eu, às vezes, já passei por isso também, né? Ficava pensando em compartilhar comida, alguma coisa assim. Porque é aquela coisa, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho muito assim... Ah, eu adoro comida, adoro pizza, hambúrguer, sushi. Então, sempre a reação é tipo, ah, vou mostrar pra gurizada que eu tô comendo sushi. Mas isso aí eu já parei, assim, de postar. Raramente eu posto agora. Eu posto, tipo, ah, fui num restaurante novo. Numa cafeteria nova. Isso aí eu posto até, tipo, pras pessoas conhecerem também os lugares, né? Mas eu venho me policiando pra não exagerar na dose de comida, né? E eu posto algumas frases, artes, a minha fotografia, que a maioria das pessoas sabe que eu amo fotografia. Porque, querendo ou não, meu Instagram é a forma principal ali de me conectar com as pessoas, né? Vocês, né, que estão começando a me seguir, tá vindo bastante gente aqui do YouTube lá pro meu Instagram. Então, eu não quero encher os stories das pessoas, porque isso aí enche o saco, né? Eu, sinceramente, não tenho paciência de olhar 20 stories seguidos e ver aquela barrinha cheia, assim, ó. Chega a me dar um troço. Esse formato pra mim é meio estranho, por isso que eu prefiro assistir vídeos no YouTube, né? Que são uma coisa mais contínua, um vídeo completo, não só pedacinho, pedacinho, pedacinho de cada coisa, assim. E fora que dá aqueles cortes no meio, é muito difícil ficar fluído, né? Então, eu não tenho muita paciência por stories e imagino que a maioria das pessoas também não tenha. É algo que deve ser feito bem esporadicamente, na real. O mais importante de tudo é você cuidar da sua privacidade na internet, nas postagens, né? A gente sabe que tem muito doido por aí. Então, é sempre interessante manter o mínimo de segurança possível. Cuidar pra não postar a foto da sua casa, o seu carro, inclusive com a foto da placa. As pessoas postam um carro e aparecendo a placa. Tudo que for prejudicar a sua segurança de alguma maneira, eu acho interessante não postar. Principalmente mostrar dinheiro, coisas que comprou, aquisições, né? Aquela ostentaçãozinha básica, aquela empolgação. Eu sei que na hora que a gente compra, a gente fica feliz, a gente quer mostrar pros outros, né? Mas como eu disse, a internet é uma terra sem lei. Então, você não sabe onde as suas postagens vão parar e nem quem vai ver. E se você não tem um perfil que é privado, cuide bem o que você posta. Se for privado, tudo certo. Você vai ter um controle maior sobre quem vê, né? Mas mesmo assim, não poste seu telefone, endereço, localizações, carros e tal. Tudo que possa pôr a sua vida em risco de alguma maneira. E uma coisa que eu já tô há muito tempo querendo falar aqui no canal é sobre emoções. Uma coisa que eu nunca vi muita gente comentando sobre isso. Mas eu, Pinho, considero um grande erro trazer as emoções pra internet. A internet é uma terra sem lei. E como eu já disse, as pessoas têm o péssimo hábito de julgar as outras no vácuo. Sem saber história, sem saber os acontecimentos. E eu vejo muita gente frustrada, indignada, irritada ou triste vindo pra internet pra desabafar. Só que aqui não é lugar pra desabafo. Aqui não é lugar pra choramingar. Procura sua família, os seus melhores amigos, as pessoas próximas que são de confiança e vão te dar o apoio necessário. Porque a internet não é um lugar de compartilhar suas emoções. Muito menos de demonstrar suas fraquezas, seus pontos fracos. Porque existe muita gente do bem aqui na internet, como eu já falei. Vocês todos aqui que me assistem são muito legais também. Mas existe muita gente ruim. Então pense bem nisso. Porque às vezes você está triste, posta na internet e vem algum doido te xingar por estar reclamando e tal. Porque pensa que o seu problema não é tão grande quanto o deles. Sempre vai existir esse problema do... Ah, você está reclamando, mas o teu problema é menos pior que o meu. Isso aí é bem normal. Então sempre vai ter alguém pra encher o saco quando você está reclamando de alguma coisa ou está triste e tal. Resumindo, não traga seus conflitos, seus relacionamentos. Todo tipo de emoção não traz pra internet. Tenta resolver no mundo real aqui. E um detalhe que eu não falei antes no WhatsApp, inclusive, é sobre companheiro, esposa, namorado, marido e tal. Antigamente eu e a Carol conversávamos bastante no WhatsApp. Na época que a gente começou a namorar e tal. Hoje a gente conversa bem pouco pela internet e bem mais ao vivo, né? Porque como eu falei, deixar o papo pra quando a gente estiver junto, né? Porque senão a gente passa o dia inteiro conversando, chega em casa e não tem o que falar. Ela só me manda se for pra... Tipo, ah Pinho, preciso pegar alguma coisa na rua. Ou preciso levar a Manu em tal lugar. Daí a gente conversa. É só coisa necessária, né? Coisas que precisam ser resolvidas ou compradas e tal. E não deixa nada no telefone ou na internet que você sentiria vergonha se todo mundo ficasse sabendo ou visse. Se você tem fotos comprometedoras no seu celular, apaga. Não precisa disso, pelo amor de Deus. Porque se der qualquer coisa errada, é um estresse que você não tem noção do tamanho que é. Porque assim que caiu na internet, não tem volta. Como eu já disse aqui outras vezes, não faça nada que vai deixar a sua avó envergonhada. Pense antes de postar aquela foto, mandar pra tal pessoa se você realmente conhece, se você realmente confia. O que pode dar errado nisso. Porque as consequências na internet são muito maiores do que as pessoas imaginam. E sim, eu não sou tão millennial assim pra viver na internet postando tudo o dia inteiro. Mas existe um exagero muito grande hoje em dia. As pessoas compartilham demais, né? O over sharing, que eles têm um termo lá fora pra isso. As pessoas são muito viciadas no celular, então consequentemente postam coisas demais além do necessário. E não se tocam de tudo que estão postando. Tente se tornar o mais interessante no que você posta. E menos polêmico e aleatório. Pense bem, porque a pessoa que está assistindo, está vendo seus negócios ali, seus posts. Ela está perdendo o tempo dela, então tenta fazer isso ser um pouco mais interessante. Não precisa postar um filé com fritas ali que não vai agregar em nada na vida das pessoas. E como eu já falei outras vezes, essas são minhas opiniões. Coisas que eu aprendi nos meus erros, nas minhas experiências. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre relacionamentos e redes sociais. E então se você gostou do assunto de hoje, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. E se você compartilha demais na internet. Isso eu tenho muito interesse em saber. Se você posta assim no seu dia a dia, qualquer coisa assim que aconteceu e tal. Porque eu já vi, inclusive na matéria que eu estava vendo hoje, o pessoal postando provas, postando documentos, placa de carro, carro novo. É bem complexo assim, tem que cuidar com esse tipo de coisa. Eu já vi muita gente que sem querer postou cartão de crédito, cartão de jogo, aqueles que tem os códigos lá. A galera, tem gente que não se liga. Muitos de vocês aqui que me assistem são um pessoal que tem cabeça para essas coisas, mas tem muita gente que não tem. Então eu quero que todo mundo tenha noção do que a internet é capaz. Que ela é uma ferramenta ótima, mas como eu disse, também tem seus problemas. Porque a gente viveu, a gente está vivendo um mundo em transição. Tudo está ficando digital e tal. Só que como a gente nunca passou por isso antes, a gente não sabe as consequências que vão ter no futuro. É assim como a comida na saúde. A gente tem muita comida nova, muitas coisas novas que a gente não tem noção ainda do quão graves são os efeitos. Porque elas são novas e não deu tempo suficiente para nós sentirmos as consequências. E assim também a internet. Então cuidem bem o que vocês fazem aqui. E só para avisar que amanhã de noite, às 9h30 tem live. Então eu espero todos vocês. E a gente se fala amanhã. E valeu! Tchau! Tchau!